Master Produções, produzindo sucesso em alta qualidade E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco Você que me gostou, você que me gostou Demorou que sempre me chamou Você que me gostou, você que me gostou E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Mas de novo, eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco Você que me gostou, você que me gostou Demorou que sempre me chamou Eu amo meu, você que me gostou, eu que me gostou Chamo, eu te amo Senta, 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 vai, senta com o seu equipe, eu gosto Senta, 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 vai, acha, me mande E ela me chamou E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo E eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco Tipo, tchau Senta, 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 vai, Senta unusual, eu gostou Chamo, te amo Bom como você que me faz Não céliplay coisas E ela me chamou Não adianta copiar, quando perguntam por aí Qual a maior referência em reggae, todo mundo diz Pancadão, transação